Eiii, voltamos com mais Tatiana, a Ogra, galera! Voltamos com mais um episódio seguinte, o level cap foi pra 17, né? A gente, eu grindei aqui em off, peguei 17 com todo mundo, Denan, com a irmã dele, com o nosso inútil do Beast Tamer, com essa arqueira eu não vou usar mais, a Morgaine, eu vou usar a Aricelle no lugar dela, né? Eu peguei uma habilidade muito boa com ela que dá accuracy 100% pra todo mundo e impede de errar os ataques, isso aqui é muito, muito bom. O nosso Vartan, que é o Kanopus, ele tem essa habilidade aqui agora, que ele dá True Strike e Airtouch pros aliados em volta. Tá todo mundo forte, cara, tá todo mundo mais forte depois que eu grindei aqui, peguei 17 e vambora, mano. Deixa eu só substituir o Exorcismo por uma pura fraquinha. Um heal mais fraco aqui, porque esse heal 2 tá gastando muito MP. Vambora. Se embora, meus caros. Vamos pra Cadriga Fortress derrotar os bandidos. Shhh. Deixa eu ver se tem alguma coisa no Warring Report. É... People. Vice. Ah, tem dois vices agora, né? Acho que não tem nada no Warring Report. The Merciful Man of... Vou colocar esse título aqui. O Misericordioso. Pronto, eu sou misericordioso agora. Roda da Fortuna. Isso aqui mostra as escolhas que a gente fez, galera, no capítulo. Isso aqui é interessante mostrar pra vocês. A Ravniss morreu, que é a Valkyria, né? Ela sucumbiu aos ferimentos depois de ter tomado um tiro do Vice. Aqui a gente derrotou todo mundo. Aqui o Vice retornou no vídeo passado, né? E aqui a promessa do Sir Folkhurst, que a gente salvou. A gente tem que resgatar os amigos dele. Isso aqui é tipo as escolhas, tá ligado? Que a gente faz. Não tem muito pra... Não tem muito pra destoar. Na questão das escolhas aqui. A Hero's Burden. Blá, 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 blá. Isso aqui são cinemáticas que a gente poderia ver. Depois a gente... Depois a gente vê essas cinemáticas aqui. Jovens Heróis. Tá, vambora. Vamos continuar a história aqui. E ir-se embora pra Fortaleza dos Piratas. Vamos resgatar os amigos do Folkhurst, que é o Cavaleiro que tá com a gente. Blá, blá, blá. Usa Recrutar. Caguei. Pera aí. Usar a habilidade de Recrutar? Alguém aqui vai ter que ter a habilidade de Recrutar, então. Vamos lá. Vamos lá. Alguém tem que ter a habilidade de Recrutar, então vai você. Tira... Pera aí. Tira a Concentration. Bota a Recruit nele. Pronto. Pronto. Já tá todo mundo que eu vou levar aqui, cara. Eu não vou levar essa mulher nível 14. Deixa eu dar um scout aqui. Ver quem são os inimigos. Galera, aquele ritual de sempre, tá? Like, comentário. Oh, shit. Um Cockatrice. Meu amigo. Lagarto. Tá, parece que tem dois aliados aqui, ó. Um velho. E um outro cara aqui. Que isso, mano? Tá cheio de inimigo aqui. Tá, seguinte. Cockatrice tem veneno, né? E petrifica, acredito eu. Eu vou ter que equipar umas paradas diferentes aqui ou não? Vamos assim mesmo, vai. Não tem problema, não. Simbora. To battle. Eu sei que eu deveria equipar uns personagens melhor, mas... Vambora. Deveria ter ficado longe. Se você sabe o que é bom pra você. Vai precisar de mais homens do que isso. Vai precisar de mais homens do que isso pra quebrar o que a tempestade e o mar fizeram forte. Pirata é arrogante, né? Bayan, tudo bem? Se mantenha firme, eu tô indo. Ah, o mago. Por que você retornou, Falcante? Pensei que tivesse me deixado pra morrer. Boa ideia. Mate o velho. Que isso, mano? Mas poupem as mulheres. Elas valem um belo dinheiro. Eita, porra. O pirata mancha de economia. Vambora. Os cockatrices vão vir pra baixo, né? Nossa, um pesadão. Tá bom, vamos lá. Aricele, minha cara. Onde eu dou mais dano de flecha? 10, 15, 15, 15. Eu tô com um arco novo, que é esse Baldur, que tem um range absurdo, galera. Só que ele sacrifica dano. É, eu tenho um range grande, mas sacrifico dano, infelizmente. Mas é melhor. Melhor assim, porque aí eu consigo acertar todo mundo. Droga. Tá todo mundo com Magic Leaf. Rapaz. Vamos vir pra cá. Eita, defendi. Vartan é uma classe tão boa, que eu não tenho vontade de transformar em outra coisa, não. Tipo, deixar ele como Vartan e pronto. Não tenho vontade de transformar ele em outra coisa. Hum... Não sei se eu dou torpor, paralisia, acho que não tem nem como, né? Vamos só atirar, vai. Toma. Nossos magos não são tão poderosos, mas a gente consegue dar dano. Hum... Hum... Venã, vem pra cá, pra frente. Cara, será que eu consigo capturar aquele Cockatrice? Ele é uma fera, né? Deixa eu checar uma coisa depois no bicho ali. Acredito que Cockatrice seja Beast. Eu só queria capturar uma fera. Ver como é que é o Beast Master quando captura uma fera. Mano, se esse mago ficar lá em cima, ele morre. Nossa. Ah, ele vai... Ele vai dar... Flanquear o mago é bom, hein? Modas Blessing, aumenta a cura. Tá, seguinte. Deve saber o que... O que que esse Cockatrice é? Ele é fera? Acredito que ele seja Beast. Ah, não. É Cockatrice. Porra. Eu acho que é fera, né? Não é dragão. Um bicho desse não é dragão. Um bicho desse não é um dragão. Definitivamente. Vamos vir mais pra trás com os maguinhos aqui. E vamos dar uma cura fraquinha em você. Não precisa dar cura em ninguém, na real, né? Tá todo mundo com a vida alta aqui. Vamos bufar, então. Vamos bufar o... Canopus. O Quickening, pra ele andar mais. A Sarah? Coitada. Quinze. Vamos vir pra cá. Nossa, vai acertar... Vai acertar... Vai acertar o amigo ou vai acertar o bicho? Vai acertar o amigo ou vai acertar o bicho? 35. Vamos ver. Acho que aqui eu acerto... Ah, eu acerto 97. Toma. Opa! Otário. Tô tranquilo. Não! Que menina doida, cara. Ela foi pro melee. Loucura completa. Ahn... Poison Cloud. Poison Cloud ajudaria aqui, né? Envenenar esse lagarto. Será? Vamos ver. Boa, envenenei o lagarto. Ahn... Vamos subir aqui. Bater aqui... Nessa mulher aqui. Opa! Beleza, tamo bem. Tamo indo super bem aqui. Vou começar a atirar... Cara, a gente precisa matar... A gente precisa matar um desses bichos aqui. Aqui dá mais dano de flecha. Aqui dá no matinho. 57. Nossa senhora, não apanha. Ninguém perde vida. Só os animais aqui. Nossa, eles jogam pedra na nossa cara ainda. Arrogante. Oh, Berserker. Tá, vamos lá. É meio foda isso aqui, né? Já ativou... Acho que aqui agora vai. Peraí, vamos lá. Nossa, eu vou acertar o Valkyrie. Coitado. Não, mano. Peraí. Não, peraí. Volta. Quem eu posso bater que eu não vou matar? Tipo... Acho que eu posso bater no pássaro aqui, né? Toma. Beleza, destruí a pedra no processo ainda. A pedra não foi destruída, quer dizer... Só acertei a pedra. Vamos pegar a MP aqui. Não, peraí. Isso é MP Recovery. A gente pega depois que ataca. Não antes. Ahn... Ataca o Lagartão. Pronto, vem aqui. Pronto, pega o MP Restore. Vem aqui o Beast Tamer. Por favor, bicho. Deixa eu ver se eu consigo... Subdupe. Nossa, eu tô sem MP aqui pra usar. Subdupe com ele. Vou bater no bicho. Um Cockatrice como pétalo seria nada mal. True Strike. Ahn... Vou bater ali no bicho ali em cima, mano. Toma. Pronto. Deixei na merda. Vou te pegar, galinha. Eita porra. Tira a bruxinha daqui. Ahn... Seguinte. Esses Cockatrice vão atacar, mano. Não tem o que fazer aqui. Vou bater. Pronto. Deixa ele assim na maciota aqui. Nossa. Não petrificou ninguém. Maravilha. Maravilha. Poderia... Vou atirar na menina lá em cima. Pronto. Toma um Dead Shot. Como a gente faz aqui, galera? Acho que eu tô tranquilo aqui, na moral. Vamos usar um Major Hill aqui em mim e nela. Pronto. A outra vai curar alguém. Nossa. Ela matou o cara. Beleza. Ai, mano. Personagem... Personagem forte fazer o que, né? Personagem forte, ele nunca vai tomar a decisão... É... Correta. Ele vai usar esses skills ali. A loucura mesmo. 195. Tá bom. Vai. Morre. Ficou na merda. Vamos subir. Nossa. Vamos pegar dano aqui. 85... 97... Meu Deus. Eu queria muito domar aquele bicho ali. Eu vou sempre deixar ele na merda, ao invés de matar. Pra tentar domar ele. Vamos pegar essa carta de crítico aqui. É foda ter que pegar essa carta de crítico aqui. Porque... Vamos matar esse lagarto. Eu queria bater na bruxa. Mas é melhor pegar a carta de crítico pra poder bater nela no próximo turno. 258. 256. Vai morrer no próximo turno. Essa mulherzinha vai bater em mim. Já tô até vendo. Deixa eu vir aqui. Paralisia. Ah, droga. Não é possível. Desgraçado, velho. Nada funcionou. Ainda quase mataram a menina ali. Vamos lá, meu caro Beast Tamer. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ficar... Eu vou ficar fazendo o seguinte, galera. Aqui, ó. Subdue. 37%. Consegui. Vamos jogar uma man de leaf neleaf neleaf nele. É nosso. É nosso, cocatrice. Será que eu consigo recrutar outro? Mano, não acredito nisso. Mano, não acredito nisso. Será que eu mato esse aqui? Ou eu tento recrutar também? Mata. Mata. Mata pro inferno. Vai pro inferno, bicho. Mano. Eu consegui, cara. Eu consegui. Eu consegui. Ele ataca. Que estraçalha. Mano. Ele bate. Olha. Olha esse ataque dele. Ele bate. Ele tem um hálito que petrifica. Ele parece eu de manhã. Ah, é sério que esse velho fez isso, galera? É sério, velho? O velho foi pra cima da bruxa e deu a cajadada. Ele é um idiota. Vamos lá. Rua Pango Wings. Eu vou matar essa bruxa. Morre, vagabunda. Nossa senhora. 400 de crítico. O Rua Pango é o personagem mais legal até agora. Esse Vartan, né? É a raça dele. Eu achei muito, muito legal. Cara, seguinte. Major Hill. Vambora. Não sei quem tá ferido ou quem não tá. O jogo devia ter uma barrinha de vida em cima dos bonecos. Talvez eu não tenha descoberto ainda, porque eu tô jogando diretão. Mas uma hora eu vou descobrir. Então eu vim aqui com o nosso mago. Afinal de contas, o mago é implacável. Vai tomar, lagartão. Ah, tu se curou, minha filha. Qual o seu problema? Porra. Ah, aumentamos status. Dark weight. Vai morrer. Droga. Não dá pra usar dark weight aqui. Desgraça. Vamos vir pra cá, então. Vamos tacar um dark weight lá em cima dele. Pronto, morreu. Cara, não tô acreditando que a gente pegou um cockatrice. Eu queria um grifo. E é muito mais porradeiro do que um cockatrice. Mas, conseguimos. Acho que eu consigo acertar aquele cara lá em cima. Consigo. Puts, mas só 90? Vou voltar a usar arco, mano. Na moral. Não que o crossbow seja ruim, galera. Ele penetra armadura e tudo mais. Mas sei lá. Às vezes pode ser até o elemento da personagem, né? Eu não tô me ligando nisso. De trocar o elemento e tudo. Toma. Tome, 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 tome. Tremendo shot. Olha isso, cara. É isso que eu tô falando. O alvo que a gente tem que salvar, Ele foi pra um lugar completamente idiota. E a gente não consegue só impedir ele de morrer. Vamos vir pra cá. Vamos dar ruination nesse cara aqui. Pronto. Talvez ele morra. Não sei. Nossa senhora. Ice prison. Beleza. A bruxinha bloqueou. Caramba, mano. Aí a bruxinha representou, hein, galera. Você tá morrendo. Você tá morrendo. Ela tá morrendo. Vai tomar. Rake. Pronto. Lembrando, o cockatrice, ele, pra ele ficar forte, as feras ficarem fortes, elas precisam que o seu personagem, o Wolf, morreu. Beleza. Pra fera ficar forte, ela precisa que o seu personagem, o Beast Tamer, use a habilidade de dar empower nela. Daí ela fica forte. E como eu tô com a habilidade de captura, eu não tô com nenhuma habilidade de dar empower. Próximo turno eu revivo ele. Cara, eu tô com medo de bater agora. Peguei um buff de dano, eu não posso bater. Se eu bater aqui, eu vou arregaçar o velho. Olha isso. O velho tem 300 e pouco de vida. Vamos dar especial aqui. 280, vai. Eu acho que eu vou botar um martelo no Denon. Quando a gente liberar um martelo mais forte, eu vou equipar um martelão nele. Pra ele não precisar ter esse problema de atacar e tudo mais. Não que isso vá fazer diferença com o Berserker, mas, por exemplo, foi estranho que eu falei. É, o machado, ele... O elemento do machado é gelo e o ataque é aquele ali. Eu vou equipar nele outra coisa. Eu acho que eu vou mudar o elemento dele. Eu não sei. Talvez eu não precise mudar o elemento dele, mas definitivamente... Dá pra aumentar o dano dele. Vou matar esse cara aqui. Ou tá faltando um martelo, né? Porque o machado, ele só dá dano. O martelo empurra. Talvez o martelo seja melhor. Qualquer forma, quem estiver assistindo aí, aceita o Dicas. A bruxinha tá morrendo. A bruxinha tá morrendo. Vamos lá. Rio nível 2. Pronto. O que eu faço aqui? Vamos pra perto deles. Pra gente poder usar um Major Hill depois e curar todo mundo junto. Tente. Mata aqui. Boa, velho. Mago é implacável, né, galera? Contemplem o mago e seus poderes. Incríveis poderes. 46. Sério, mano? Só isso. 30. Essa senhora, vou... Começar. Toma. Tá morrendo, tá morrendo. Boa, reviveu meu... Meu coca-tree. Meu coca-tree está vivo. Será que eu consigo matar? Com o coca-tree? 75. Morreu. O cara deu parry. Sacanagem, galera. Drag fall nele. Morreu, idiota. Safado. Caramba, mano. Muito troll, cara. Sarah, minha cara. É bom você vir pra cá. Caramba, mano. Caramba, mano. Vou ficar aqui mesmo. Não tenho o que fazer aqui, não. Vou curar o velho, na moral. Vou curar esse velho aqui. Ele parece ser meio broxa. Capaz dele morrer. O velho morreu. O velho morreu. Meu Deus do céu. Ah, droga. Ah, vamos lá. Chariote tarô. É sacanagem, galera. Então vamos fazer o seguinte. Ah, que droga. Vem cá com o Donaldo, né? Whisky. Aguarde um pouco. Donaldo. Puro velho ali em cima. Eu e minha previsão, né? Capacidade de prever merda de acontecer. Donaldo, vem pra cá. Recupera o MP aqui, mano. Fazer diferente, né? Você, minha cara. Toma. Pronto. A outra vai reviver o grifo ali. Caramba, hein? Tadinho do mago. Te veio resgatar o cara. O cara morreu. Vamos lá. Dá o reiki aqui e mata. Pronto. Boa, Cockatrice. GG. Consegui acertar o velho. Ele tá muito longe. Tá bom. Cara, vou dar... Toma. Um de dano no bicho. Do cara. Beleza. Tamo vivo. Eu acho... Acho que ele vai bater no velho. Tenho quase certeza. Ele vai dar aquele giro dele no velho ali. Vai arrancar, tipo... Tá da vida do velho. Ah, foi lá pra cima. Meu, matou o nosso Vartan. É um filho da puta. Não tem problema, não. Tudo bem. Aê, curou o nosso Cockatrice. Toma aqua blush. Por que que todo Berserk... Isso é uma crítica ao jogo. Por que todo Berserk tem barba? Parece um idoso. Tá ligado? Parece um velho da montanha. Um viking. Sei lá. Vamos... Olha a pedrada Um de dano Esse cara só toma dano mágico Aparentemente Pelo que eu tô vendo aqui é dano mágico Nem adianta tentar fazer outra coisa ali com ele Sacar um Major Heal ali Pronto Vou vir até aqui Tá tornado no desgraçado Pronto É dano mágico Full dano mágico Bora Ahn, não tem nem o que fazer aqui, né Vai lá, Kátia Cura alguém, Kátia A Kátia não curou ninguém, mano Que droga, hein, Kátia Tá servindo pra nada, você Toma Nossa, eu não acredito, cara Cara, não dá vontade de atirar nesse velho Não dá dano Olha lá 6 de crítico Ah, puta, cara Como é que pode Vai tomar Ruination Crítico Ah, não deu crítico não, velho Tudo deu O Berserk ativou Olha lá Pum Nossa senhora, cara É muito forte esse bicho, cara É que luta com um idoso desse aí, cara Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que fazer aqui Vamos mover o Cockatrice Dá pra bater 30 84 Beleza, o Cockatrice é forte Vai morrer, morreu Meu Deus do céu O que é que ele falou ali que eu não entendi Conseguimos, galera Caramba Resgatamos o mago Ainda roubamos o Cockatrice, cara Baldur Hammer Exatamente o que eu queria, mano Martelo Aê Lickaio se juntou A party Olha que bonitinho Que é a fotinha dele, cara Que legal Vamos mudar o nome dele Dá pra mudar? Dá pra mudar o nome dele? Queria mudar o nome dele Queria mudar o nome do meu bichinho Tem como? Ah, que droga Consumable Equipment Conditions Não dá Bom, vamos recrutar Ah, Rename Vamos lá Lickaio Peraí Ai, caralho Input Name Jacob Aê GG, mano Vambora Em homenagem ao nosso Pai Geek Jacob Que tá acompanhando a série O único que tá acompanhando Seja bem-vindo à Ordem dos Arrombados Jacob Aê, o navio é nosso mais uma vez Vamos navegar com a maré Vão te levar em segurança Para Ryan Como combinado Melhor Entrar a bordo Espera Eles levaram Sistina O quê? Eu pensei que ela estivesse a salvo Os outros estão a salvo Ela sozinha Eles levaram embora Para O covil deles Nós precisamos resgatá-la E retornar para Boed Coitada, mano É claro, mas Devemos levá-los primeiro para Rime Polícia Você sabe que Que Sistina Você mataria Sistina Você mesmo Se esse cara me levar embora Eles não vão conseguir resgatar Sistina Ela vai morrer Acho que a gente vai ter que resgatar Essa amiga dele Não é possível Eles honraram a promessa Eu devo eles Eu pensei que Sistina Importasse para você Talvez eu tivesse enganado Vamos resgatar ela Antes de tudo Eu sou um cavaleiro, bai Eu não posso quebrar Um voto sagrado Mula teimosa Se você não ajudar Talvez Talvez Sei lá Talvez Aconteça o pior com ela Ele vai tentar convencer a gente Vamos ajudar, bai Você ouviu minha Você ouviu que eu disse Nossa amiga foi levada pelos piratas Não é problema de vocês É claro Mas precisamos de ajuda Para resgatá-la O que você diz? Com certeza existem outros Que você pode pedir ajuda Por que nós? Ia demorar muito Para que a ajuda chegasse Até eles Ela provavelmente morreria Seria tarde demais Nós já estamos sendo perseguidos Se a gente demorar muito E a gente não manteve a nossa promessa Essa fortaleza está caindo E seus navios são seus de novo Essa fortaleza caiu E seus navios são seus de novo Essa fortaleza caiu E o que você diz Agora é que você deve ter a promessa Eu vou te dar a sua Sorfallcourt É... Precisa cumprir com a promessa dele Vocês estarão a salvo no mar Os Wallister não podem persegui-los Um ataque nos piratas agora Vai nos atrasar um pouquinho Em questão de dias Em chegar em Rime Eu acredito que a gente pode ajudar eles Não tem problema Posso estar errado Deixa para lá a Bain Ela está certa Denin É com você Eu quero ouvir o que você pensa Vamos ajudar a menina, vai A gente ajuda Você tem a nossa promessa Embora a gente desacorde Não concorde muito A sua devoção com seus aliados é admirável Mas Dina A irmã ficou puta Siga a minha liderança, irmã Os outros vão entender Eu estou no seu... Eu estou... Eu te devo uma, Denin Você tem um coração gentil Eu sei onde os piratas ficam Em Denin Não vou ler essa porra, não Para na dança Vamos lá É isso, mano Ele juntou a party Oh, meu Deus do céu Galera Onde os piratas estão, cara? Caralho Mano, vamos embora Deixa eu só olhar a party aqui Olha ele aqui Olha o Jacob Ah, Jacob Resist Charm Nossa Stun Breath Pinsir Peraí Eu preciso equipar o Jacob Increase move Increase move é bom, Jacob Pinsir attack pro Jacob Vamos lá, Jacob Pinsir attack não, Jacob Acho que eu vou colocar Defesa pra você, Jacob Tipo Pra você não morrer Eu não quero que tu morra E não dá pra equipar nada no Jacob Nenhum item, coitado Olha O bicho usa item? Não acredito É que? O que, galera? O pet usa item? Não acredito nisso Vamos equipar umas plantinhas aqui Nos magos E a personagem novo Cadê o nosso A nossa Healer Tira isso daqui dela Põe uma plantinha O nosso mago Tá sem plantinha Tira isso daqui Bom Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu só ver uma parada aqui O Jacob Tá nível 15 Vamos upar ele Nível 15 Vamos colocar o Jacob No 17 Pronto Porra, Jacob Ficou faltando aqui Ah, gastei mesmo, Jacob Tô nem aí Beleza Jacob agora tá no mesmo nível da gente E vamos mudar as habilidades Do nosso domador, né? Não precisa mais se preocupar Cadê a nossa habilidade aqui De buffar Empower Beasts Agora sim E aqui Jogue A sua A sua arma No campo de batalha Eu posso tacar o machado Nos inimigos? Legal É isso, mano Vambora Essa habilidade aqui, ó Empower Beast Eu aumento o dano Da minha fera Que tá próxima É ela que ajuda A gente a dar dano E é isso, mano Vambora Talvez eu tenha Alguma habilidade Pra comprar nova aqui Deixa eu dar uma olhada Não tem shop Se dane, cara Vambora Vamos lá Pra fortaleza dos piratas Nossa Ó a distância, cara Performe uma ação Que restaure HP Obtenha uma carta de buff GG Tá Seguinte Não tem espaço Não tem espaço Pro Jacob Tadinho Tá Eu vou tirar a Sarah Sarah Vai embora Desculpa Tem o Jacob Tá todo mundo aqui Cavaleiro Os guests Estão aqui Os convidados Vamos dar uma olhada Aqui no Que vai ter Pra gente enfrentar Pirata Provavelmente, né Olha Grifo, mano Fada Pera, isso é uma fada? Isso é Isso é uma fada Não é? Talvez eu consiga Capturar ela Nossa, mano Tem uma variedade De bichos aqui Cara, um grifo E o galera É nossa chance Seguinte, então Vamos vir aqui No bicho tamer Peraí Peraí, caralho Peraí Vamos vir aqui No nosso bicho tamer Unity Cara, acho que Eu não vou capturar Nada nessa luta Aqui, sinceramente Ou a gente tenta, vai Vamos tentar capturar O grifo, então Vamos lá Não deveria, tá Eu deveria estar fazendo Só pra lutar mesmo Mas vambora 10, 10 Slot GG Vambora Acredito que mais pra frente A gente libere mais Slot de personagem, né A gente tá com 10 Talvez a gente preencha Todo o tabuleiro Vocês mataram Daza Não foi? Ele não era um homem muito bom Mas ele era meu Ih, ela era esposa do cara Que a gente matou Ele era meu homem Fudeu Viemos pela Sistina Devolva ela a nós E vamos garantir Sua segurança Darza não Como é que é? Darza não levava desaforo Pela esposa dele Você não terá a Sistina De volta Tão fácil assim Caramba, mano Essa é pelo chefe Essa é pelo chefe, rapazes Traga-me os escalpos deles Que isso, mano Que isso, mano? Derrote Veldrey Vamos derrotar a vagabunda Simbora O grifo deles vai vir pra cima Já vai apanhar Que nem um desgraçado Olha só O Jacob já tá bufado Caraca, Jacob Jacob, vem pra cá Jacob Joga pedra 97 Toma Nossa Ai O Jacob é muito forte, cara A pedrada dele Dá um dano fodido Toma Que flechada Ai Vamos lá Vamos vir pra cá Boa Ela usou a folhinha O MP O outro usou também O Ministério Público É, tá todo mundo usando a folhinha Uma nova droga Seguinte A gente pode descer a porrada no grifo Vamos lá A gente tem aquela habilidade de asa Que a gente pode Dar debuff em quem tem asa em volta da gente Então é bom mandar o nosso Vartan pra cima Vem aqui Protegido Pronto Pronto Dano aéreo nele GG Boa Conservar MP Né Arrombadinha Magic Leaf Perfeito Agora eu posso atacar no próximo turno Sem gastar MP Com a minha habilidade mais forte Ah, ela curou ele Desgraçada Um... Um... Dá pra buffar ele aqui? Uai, não dá? Tá, eu acho que só se a gente tiver dois tiles dele, né? Aí a gente consegue buffar Vamos vir aqui pra frente Pegar os buffs GG, mano Eu vou de fato tentar capturar esse grifo Talvez eu não consiga não Nossa Não ataca o papai Vambora, vamos matar Nossa, 110 Mano Esse... Esse... Cocatriz é muito forte É como se eu tivesse outro cavaleiro Outro knight no grupo Que não tem... Que não tem... Como é que se diz? Ahm... Que não possui uma... Armadura, né? Só tem vida Pura menina aqui Todos os objetivos cumpridos já Medita Cara, eu vou bater nesse Bater nesse alado aqui Vai tomar alado Toma aí, Frederic Vai tomar, Nietzsche Toma, Fadinha Vai tomar Eu tenho medo de dar muito dano no grifo E ele morrer Eu não consegui tentar capturar Cara, só tem arqueiro lá em cima E mago Tá foda Oitenta e pouco mil Meu Deus do céu Não acerta Vai Não acerta ela Não acerta, desgraçada Vem pra cá pro mato O mato acerta Nossa, tá muito alto, cara Como é que pode? Ao de cima eu acerto Não sei porquê Ahm... Ah pá, vamos pra cima Toma Pra aprender Boa, Meditate Tornado Hum, peraí Eu ainda tô sem o MP, né Vou ter que bater Esses Ghasts Vão acabar matando esse grifo Boa, matei a fada Matei a desgraçada Não vai curar mais ninguém Nossa senhora Vai tomar Esse cavaleiro aqui vai apanhar, mano Não Vai dar pouco dano Deu pouco dano Porque eu dei Frightening Nossa, ainda bem Vem aqui Com o nosso Jacob Vai lá, Jacob Mostra que tu é capaz Mata esse cara, Jacob É assim que se faz grifo Nossa Meu Deus do céu Cura ele Cura ele Cura ele, Katia Não Ah, tá bom Nossa Vou ter que usar uma cura fraca O padre tá sem Eu não usei a folhinha até agora Ahn, vamos lá Caramba, cara O que eu faço man Vem pra cá Atirar nesse aqui, né Mano, qual o problema Desses inimigos Eu vou morrer Eu vou morrer mamãe Por isso que eu não queria deixar o grifo Com a vida baixa Ahn, vamos lá Aqui em Scrub Eu acerto ele Acerto Não Ah, meu Deus do céu, velho Meu mouse tá zoado, galera Meu mouse tá uma maravilha Foi mal, galera Eu tenho que voltar o chariot tarot aqui Gravel Não Scrub é melhor Pronto Que droga, hein Tornado Vai tomar Pronto Tá morrendo Boa Curou o cara Valeu Ahn Denam Acho que eu não tô com nada ativado aqui Vamos bater nesse dragãozinho aqui Os batalhas demoram tanto, mano Eu queria fazer uns vídeos maiores Mas Sei lá Pode ser que demore mais os vídeos, galera Não demore pra sair, né Fiquem bem maiores Aí é com vocês Ahn Mandeleaf Ah, eu poderia jogar minha arma Cadê aquela Ah, olha aqui que legal Lobber Eu posso tacar item nos inimigos Nos aliados Então, por exemplo Esse cara tá com a vida baixa Isso aqui Essa era a habilidade, né Que eu tinha pego Muito útil Não imaginei que fosse ser tão útil Onde eu dou mais dano físico Aqui Morreu Então era essa a habilidade, mano De poder tacar cura nos aliados Eu vou usar ela pra tacar no meu No meu bicho Quando ele estiver muito longe Hum Ah, a valquíriazinha vai vir pra cá Eu vou dar um Isso aqui vai dar muito dano Mas eu não quero isso, não Eu quero Fear for Impact Quero reduzir o dano da desgraçadinha Ah, não Esse era um Rune Fencer Foda-se Ahn Wooden Floor Puxão de madeira Vem aqui Vai tomar Vou matar aquele bichinho ali Mano 144 Vai tomar Cara, até agora eu tô sem Vamos lá Vamos usar uma Magic Leaf Próximo turno eu curo bastante Parece que ele tá sem meditante O padre Não tá usando nada Bom, uma pedrada Deixa eu deixar de ser tonta Porque ele dá um É Um Programa Vou ministro Fun Fala Próximo turno R ח. Fala É aparte Mas a agulha aguentar agora aquele aquele vartan vai bater no para usar um especial nosso personagem a gente consegue finalizar ele lá em cima primeiro toma morre ah what do we do now a vem pra cá acaa um mandleaf queria jogar em você jogar no meu bicho vai jacob homem aí jacob o dna não consegue subir lugar nenhum mano olha que olha que boneco inútil eu faço aqui agora com ele eu vou botar ele aqui para ele dar a volta ali vai lá jacob regaça no bom sentido jacob estunou boa jacob é forte pra caramba mano 500 400 eu vou vim aqui toma Você é feito de alguma coisa Mais dura do que você parece Pobre Darza nunca teve a chance Mas eu não vou ser vencida Eu vou ter minha vingança Por Darza Pela criança que eu carrego Ela tá grávida Ela tá grávida Pera, 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 pera Pera, pera, galera Piratas tinham o costume De dizer que estavam grávidas Pra não morrer Por que que eu acreditaria nessa filha da puta? Mano Ela tá grávida Sério jogo Você vai fazer isso comigo, você vai me fazer escolher Isso é o... Ah, meu Deus do céu Será que eu vou ter que recrutar ela? Pra ela não morrer? Caramba, cara Olha o que o jogo faz com a gente Toma Será, cara? Que isso, mano? O jogo vai fazer a gente... Derrotar ela mesmo assim Mesmo ela estando grávida? Apetá 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 O jogo vai ser Apetá Apetá Droga, esse cara tá full HP Eu vou ter que... Esse cara tá full HP, mano Esse Vartan Tá bom, sem problema Mata Ah, eu vou usar folhinha, mano Pronto, 150 Vou tentar recrutar ela, mano Pra ela não morrer, coitada Vamos lá Colha Pra nos preocupar mais em tomar tiro E perder metade da vida Vamos subir até ela Vamos lá, Jacob 250... morreu Cacetada, mano Aí sim, hein Desgraçado, olha o dano Vou matar ela com o bebê e tudo Filha da puta Demos Stagger na desgraçada Queria, mano, matar ela Mas... Sabe o que é engraçado nesse jogo? A gente tem que descer o HP dela Sendo que a mulher tá grávida Tipo... Só essa luta seria o suficiente Pra abortar ela Ela perdeu o bebê Eu acho que ela se rende Não é possível, mano Por favor, isso parece blog Ó... 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 Sim... Ó... 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 Fas que... Ó... 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 Ah, não tem como os magos virem até lá. Agora é com a gente aqui. Eu não quero que ela morra. Vou tentar recrutar ela com o Cornel. Provável que não vai funcionar, galera. Toma, raio. Ué, como é que eu vou pra lá, mano? Ah, jogo sacan... Tá de sacanagem comigo. Nem que não tem caminho. Esses magos e esse cavaleiro vão matar ela. Caramba, mano. Não tem o que fazer aqui. Ah, tem como curar o Cornel. Noventa e um. Vamos vir pra cá. Vamos cercar ela, mano. Não tem o que fazer. Não, ela vai morrer, coitada. Caralho, ela vai morrer, mano. Vai, vai lá. Pronto. Difícil recrutar um humano. É, acho que é mais difícil que recrutar fera, no caso. É, não recrutar fera, né? Domesticar fera. Não é porque a humanidade teve grande êxito em domesticar humanos que eu vou conseguir... E aí, olha lá. Não consigo continuar. Perdoe, Midarza. Chega. A batalha acabou. Ah, é scriptado, mano. A gente não vai matar ela grávida. O quê? Nós não viemos lutar com você. Liberte, Sistina. E nossa briga fica no passado. Acabe com isso agora, pela sua criança. Não com você. Acabar com isso? Como você acabou com Darza, garoto? Vai jogar sua pena em outro lugar. Eu não vou descer tão baixo assim. Eu não fiz nada de errado em matar seu marido. Foi a vida de pirata que ele escolheu. Você não é nosso inimiga. Salve-se. Por favor, guarde sua lâmina. Recue seus soldados. Não vamos perseguir você. Eu não vou esquecer essa gentileza e nem o que você tirou de mim. Ela vai embora, ó. Caramba, mano. Conseguimos. Pensei que a gente fosse matar a pirata grávida. Aí ia ser o ponto mais alto do dia. Aê! Conseguimos, galera. Conseguimos. O Jacob é muito forte, hein? Esse grifo aqui, mano. Eu vou te contar um negócio. O bicho forte da porra. E ele voa, mano. Grifo não, né? Cocatrice. Já é a segunda vez que você me salvou. Eu tenho uma dívida que eu não posso pagar. Eu temia não vê-la de novo. Graças à luz, você está viva. Eu também, ó. Eu fico feliz em te ver. Você e Bain, ambos. Eu odeio interromper. Mas acho que é melhor nós irmos embora. S... Uma ideia esplêndida. Se tivermos sorte, podemos chegar... Seria... A tempo de pará-la. Quem é isso? O bode é mais... É mais uma ruína do que uma fortaleza. Por que ir lá? A nossa líder seria a comanda de lá. E você quer que nós nos encontremos com a líder da liberação? Por quê? Quando você vê-la, você irá entender. Nós temos problemas... Nossos... Todos a bordo. Vambora. É isso, mano. Sistina se juntou a Pari como guest. Galera. Acabou. Acabou, galera. Sistina está aqui, ó. Nível 15, Valkyria. Porra, pensei que eles iam vir 17. Que sacanagem, né? Jogo. HP. MP. Concentration. Porra, Valkyria. Está de sacanagem, Valkyria. Pronto. Fira isso aqui, bota isso aqui. Já está com o negócio nível 2 já, GG. Bom, galera. Obrigado por terem assistido. Eu vou encerrar por aqui. Caramba. Olha o caminho. Tem que ir para Goliath. Tem que ir para Bold. Tem que ir para Arcaiópolis. Meu Deus do céu. É um caminho grande, hein? A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Obrigado por terem assistido. E falou. Tchau.